Em março de 2015 surge o grupo Like Flashback E em março de 2024 estamos de aniversário Já são 9 anos do grupo Like Relembrando anos 70, 80, 90 Mas independente da preferência e da época O importante é se divertir E lembrar o passado de forma alegre Em uma maravilhosa festa Imagine reunir os amigos para se divertir Com os clássicos que marcaram época Se isso faz sentido para você Então você merece estar conosco nesta festa Revivendo sua juventude em momentos zônicos com os amigos Será na Ono Hall Eventos Like Flashback com iluminação retrô Dia 16 de março Ingressos a R$ 35 No comando das mixagens Ivan DJ Porque gente grande também merece se divertir